Olá, bem-vindos a mais um vlog e hoje eu vou-vos falar de uma coisa que tem a ver com a cerimónia do chá, ou melhor, o evento pedagógico online com o tema da cerimónia do chá que eu estou a preparar para os membros do clube privado do Projeto Cultural e Tecnológico. Então, este é só para dar um contexto. De vez em quando, porque as pessoas começaram a pedir isso, comecei a fazer eventos pedagógicos que têm o tema da cerimónia do chá, sendo que não se pode tecnicamente fazer uma cerimónia do chá sem ser num certo tipo de contexto, e sem ser pessoalmente, e sem ser numa casa de chá, etc. Então, não querendo assumir que o que eu faço é exatamente a cerimónia do chá, até porque isso duraria quatro horas e nós estamos a falar de um evento online que dura mais ou menos duas horas, ainda assim as pessoas começaram a pedir, mas eu quero ir mais informação, o que é isso da cerimónia do chá? E aí eu fiz o clique. Ok, professora, é o que eu sou. Então, portanto, o que eu posso fazer é um evento pedagógico com o tema da cerimónia do chá, em que, ao contrário da cerimónia do chá real, oficial e presencial, nós podemos fazê-la online, e também, ao contrário da cerimónia do chá, nós temos momentos de informação, momentos pedagógicos em que eu realmente passo conteúdos às pessoas sobre a história, sobre os valores da cerimónia do chá, etc. Portanto, informação e também a própria experiência. Há determinadas coisas que são características da cerimónia do chá que nós realmente temos a oportunidade de experienciar, viver e reter, mesmo sendo neste retipo de registro. E outra coisa que me pediam e que eu tinha maneira de o fazer, embora bastante condicionada nas atuais com isso, nas atuais, passo a expressão, nas atuais limitações de circulação, que não são só circulação de pessoas, são também circulação de bens, estão mais atrasados, é mais difícil, etc. Mas ainda assim tenho um bocadinho mais de facilidade, se calhar, do que a generalidade das pessoas, de pedir que mandem para mim coisas do Japão autênticas para a cerimónia do chá. Então pensei, está bem, é suficientemente verdadeiro, é suficientemente legítimo eu mandar vir estas coisas do Japão e depois dar esta formação às pessoas. E eles ficam assim com as bases para depois, a partir daí, se quiserem, continuarem a explorar este mundo. E se os ajudar a viverem melhor interiormente, se os ajudar a relaxarem nesta fase, melhor. Acho que toda a gente precisa de arranjar o seu momento de mindfulness, o seu momento de desligar, baixar o botão de volume das outras coisas que nos perturbam e centrar-se no momento. E a cerimónia do chá, os princípios da cerimónia do chá podem ajudar qualquer pessoa, sem qualquer pré-requisito, a fazer isso. Então, se isso puder ajudar a vida das pessoas. That's the whole point, nesta coisa toda. Então, agora, neste vlog, o que eu vos vou fazer é, vou-vos mostrar as coisas que constituem o kit básico, assim mesmo o básico, vocês começarem a entrar no mundo das cerimónias do chá, onde quer que vocês estejam. Então, como vocês veem, eu estou na minha sala, que é onde eu normalmente gravo estes vlogs, e onde eu normalmente também gravo as coisas em que estou em contato com outras pessoas, seja a gravação à conversa com, seja os seminários online, etc. A única coisa que é realmente importante é vocês garantirem que têm esse tempo para vocês. Eu sei. Ok. Quem tem crianças, parceiros, é mais complicado. Tentem arranjar um horário, um contexto, em que vocês vão ter pelo menos uma hora sem distrações. Sobretudo se querem estar a fazer a cerimónia do chá, ou um evento dedicado à cerimónia do chá com outras pessoas. Sem distrações, sem solicitações, sem ecrãs ligados, sem pop-ups de notificações no computador, sem as crianças, sem etc. Portanto, respeitem-se a vocês próprios ao nível de conseguirem e de fazerem o que é necessário para criarem essas condições para vocês. Porque, às vezes, querer estar em tudo ao mesmo tempo não funciona. E, por maioria de razão, o princípio da cerimónia do chá é mesmo esse. É depurar, é realmente fechar a porta de tudo o resto e estar ali presente, sem mais nenhum tipo de estímulo. E, originalmente, até sem estímulo mesmo nenhum. O próprio espaço não tinha estímulos. Então, se vocês puderem retirar os estímulos ao espaço melhor, não tenham no vosso campo visual, ou em cima da mesa, ou à vossa volta, coisas que vos recordem, outros momentos, outros afazeres, outras tarefas, outras realidades, limpem psicologicamente o espaço à vossa volta para criarem condições para poderem estar presentes naquele momento. Esse é o meu primeiro conselho. Depois, sobretudo, nas primeiras experiências, fazer com luz natural ajuda. As pessoas estão mais acordadas, têm mais vivacidade, conforme os nossos ritmos circadianos. E, por maioria de razão, o consumo do chá é um estimulante, sobretudo o matcha, que vocês estão a consumir diretamente a folha. Portanto, toda a teína está a entrar no vosso organismo. Não recomendo fazê-lo ao final da tarde ou à noite. Depois vão ficar super acordados. É praticamente o mesmo que tomar um café. Então, fazê-lo durante o dia ou o início da tarde ajuda. E agora vou-vos mostrar as coisas do kit. Então, as pessoas que já se inscreveram para receberem este kit, e que já foram lançados kits iguais a este, é isto que elas vão receber. Primeiro, para ajudar a dar esse contexto nipónico, mas também sazonal, as pessoas vão receber este grande pano de feroz. Chiki é mesmo grande. Este grande pano que veio do Japão, de Kyoto, que eu vou mostrar aqui. Grande pano, poró, Chiki. Aqui tem o tema das sakura, que é o tema da primavera japonesa. E que também tem aqui, no fundo, não sei se vocês veem este tema de círculos entrelaçados. Estes círculos entrelaçados, para além da sakura. E estas ondinhas, que também são temas tradicionais japoneses. E até este aqui. Portanto, são tudo temas que vocês encontram muito em kimonos, por exemplo, em padrões relacionados com lojas japonesas ou marcas antigas do Japão, padrões de pintura, gravura, etc. Portanto, são padrões tradicionais japoneses e a floração da sakura. E o tom geral, rosáceo, não é? Então, para ajudar um bocado ao ambiente, vão receber este pano. E depois é a escolha de cada um e do espaço de cada um. Se decidem pendurá-lo na parede, se decidem pô-lo na mesa, se decidem usá-lo. Se decidem, o que decidem. Porque os testes são uma coisa muito versátil. E os testes, tal como a luz e a maneira como nós colocamos a luz no espaço, transformam muito os ambientes. Não é por acaso que não estarei da arquitetura. Nós temos, se nós realmente estudarmos a arquitetura como ela era noutros tempos, nós vivemos o papel fundamental dos testes e da maneira como se dispõem os focos de luz, a intensidade de luz e os efeitos de luz no espaço. A história da arquitetura não é só arquitetura. Ou melhor, para termos 100% da experiência da arquitetura, temos que ter também esses elementos mais efêmeros, que já não chegam aos dias de hoje. E muitas vezes a gente vai visitar os sítios e só vê as paredes, o teto, o chão, as escadarias, etc. E esquecemos, sobretudo se não tiverem alguém com vocês a dar-vos a devida informação, que a sensação dos espaços e a maneira como eles eram vividos depende muito destes outros elementos que ao longo do tempo deixaram de lá estar. Mas que não é autêntica uma experiência de outro lugar se nós não referirmos estes elementos e se nós não nos focarmos de eles. Então, os textos são uma maneira muito eficiente para transformar espaços e transformar ambientes e são suficientemente compactos e versáteis para poderem pegar pelo correio neste kit e toda a gente que depois vai participar no evento tem isto em comum. Apesar de cada um está no seu caso, cada um está no seu sítio, no parte diferente do país, do mundo, etc. Agora, os elementos mais próprios e básicos para começarem a fazer encontros de chá à la cerimónia do chá japonesa, mantendo a autenticidade ou mantendo os valores essenciais da mesma. Obviamente, o matcha. E o matcha que eu tenho aqui é um matcha que eu realmente mandei vir no Japão. É 100% orgânico. Não interessa muito a marca. Interessa que seja orgânico, acho eu. Essa é a minha opinião pessoal. Porquê? O matcha consiste em folhas de chá verde. Só há uma planta. A camélia, assim, não existe planta do que dá as folhas de chá. E depois, tudo o que se faz com as folhas do chá, se ele é fermentado, se ele é envelhecido, se ele não sei o quê, isso é que dá os diferentes tipos de chá. Verde, preto, branco, etc. Quando é que é colhido, também pode ter a ver. Então, mas só há uma planta. Camelacidenses, planta do chá. O que se faz para ter o chá verde? Quando se faz o chá para ser chá verde, portanto, para não ser o chá preto, fermentado, etc. Quando se faz o chá para ser chá verde, há determinadas colheitas ou até plantações de chá que produzem maioritariamente matcha. O matcha é o chá verde feito em pó. Basicamente é isso. Ele é seco de um processo, normalmente é um processo natural. Não lhe é retirado nenhum tipo de ingrediente ou de nutriente. Não lhe é retirado nenhum nutriente. E depois ele é transformado num pó muito, muito fino. Mais fino do que a farinha maisina. É um pó muito, muito fino. Portanto, quando vocês abrem cocote, isto é metal. E depois, quando vocês abrem aqui esta coisinha de metal, vai ser um pó muito fino lá dentro. Tenham muito cuidado a manuseá-lo, a banar isto e a cheirá-lo. O pó de chá verde, que é o matcha, contém, por exemplo, todos os nutrientes da folha do chá, que são todos ótimos. O matcha é considerado uma daquelas superfoods, um daqueles superalimentos, que têm imensos nutrientes ótimos para o vosso corpo. Mas também tem a teína, que é igual à cafeína, e, portanto, deve ser consumido com moderação, como eu já disse. Era considerado, simultaneamente, um alimento e um medicamento nas civilizações orientais, na China e no Japão. Depois, a determinada altura, e é isso que eu falo na simónia do chá, a determinada altura, o consumo do matcha começou a ser feito num certo contexto e num certo quase ritual, em que, para desfazer este pó, que é muito fácil ganhar brumos e depois ficar lumpy, não tem jeito nenhum, para desfazer este pó, começou-se a utilizar isto. Isto é um chá-sen. Chá de chá. Aliás, agora, a nossa palavra em língua portuguesa, chá, vem diretamente das línguas orientais. Eles dizem chá, ao contrário dos ingleses que dizem ti. Se vocês forem à Índia, dizem chá, e se vocês forem ao Japão, dizem chá. Ou dizem chá. Matcha, sencha, gimai-cha. Dizem um ligeiro tê, antes do chá, mas é basicamente chá. Então, isto é o chá-sen. É para vocês baterem e misturarem, desfazerem os grumos, de uma certa maneira, com um certo tipo de movimento, que eu depois explico na nossa sessão. Do que é que isto é feito? Isto é feito de um só pauzinho de bambu. Vocês veem, têm aqui o nó do pauzinho de bambu, que naturalmente se faz. Deste pauzinho de bambu foram cortadas, foram seccionadas todas estas hastes. Elas são enroladas com a ação do calor à mão. E depois, para as manter separadas, é colocada aqui uma fita, que pode ser de várias cores, mas normalmente é preta, simplesmente pelo contraste, porque é uma cor muito sóbria, que não é muito estimulante visualmente. Então, para manter estas coisinhas, a outra peça na cima do chá também é de bambu, para manter estas pecinhas, vocês devem tê-las sempre, num lugar arejado e seco. Seco como se nós vamos fazer chá e chá com água. Então, quando vocês fazem, quando vocês usam o chá, sendo em contexto de cima do chá, vocês vão usá-lo nesta posição, aliás, nesta posição, isto vai estar mais baixo, claro, porque vocês vão segurá-lo por cima, aqui nesta parte do bambu, e vocês vão fazer movimentos com o vosso pulso, não nesta posição, que lá vão estar aqui mais baixo, mas eu estou a fazer isto para vocês verem. Portanto, vocês só vão sujar um pouquinho do chá-sén, mais ou menos até aqui, e no parte de dentro também. Vocês devem sempre mantê-lo nesta posição, e agora entra o outro elemento acima do chá, que pode ser improvisado com qualquer coisa que vocês têm em casa, não precisam gastar dinheiro, em um artigo especial. Muitas vezes o chá-sén, depois de ser utilizado para misturar o matcha na tijela, já vamos ver a tijela, ele pode ser colocado em cima de um descanso, assim, ou qualquer outro tipo de descanso que vocês tenham. Isto são descansos que trouxe do Japão, mas há outros, ou vocês podem até ir colher um raminho lá fora, pode ser uma pedrinha que vocês colham no vosso jardim, aliás, trazer a natureza para a Srimori-chá, exatamente o que vocês devem fazer, segundo os mestres de chá. Portanto, vocês vão sujá-lo, e depois vão pô-lo a descansar assim, ou assim, nesta posição. E normalmente é escolhido um recipiente onde esta parte de dentro encaixe, para vocês descansarem no chá-sén. Portanto, ele nunca é colocado assim. Ele nunca é colocado na vertical, porque isso ia fazer a vossa umidade descer até aqui, ao nível do fiozinho, e não é suposto. É suposto que vocês sujarem o mínimo indispensável. E depois, vocês têm que colocá-lo em água, e abaná-lo até a sujidade de sair. No máximo, utilizar um paninho muito suave, um lencinho muito suave, para limpar aqui estes filamentos. Nunca usar detergente. Nunca limpar com força, porque isto estraga-se se vocês aplicarem demasiada força. Delicadeza é a palavra. E depois mantê-lo já num sítio seco. O outro elemento que vocês precisam para cima de chá é chá-chá-cú. Ou seja, a colher de chá. Isto não vos parece uma colher. Não é estranho. Mas é de facto, isto é uma colher. Ela também é feita de bambu. Vocês também podem ver que o tronquinho do bambu, naturalmente, aproveitou-se aqui, o que é o nó do tronquinho do bambu, para fazer com que sejam duas áreas da chá-chá-cú, a área em que vocês pegam e a área em que se empoleira o chá. Quando vocês utilizam matcha para cima de chá, vocês fazem um scoop. Vocês mergulham isto no vosso recipiente de matcha e a porcentagem de matcha que vocês vão utilizar vai ficar empoleirada aqui neste ângulo desta colher, que é chá-chá-cú. E é mais ou menos só isto que vocês usam. A porcentagem de chá fica empoleirada aqui. Podem, obviamente, batê-lo um bocadinho se quiserem tirar mais, mas normalmente é o primeiro scoop. É o que fica. Então, a chá-chá-cú e o chá-chá-cú são feitos de bambu. São materiais naturais, não são encerados, não devem ser limpos com detergente, não devem ser esfregados com força, têm que ser manuseados com cuidado e depois têm que ser deixados guardados num lugar seco. E estas coisas vocês devem conseguir mandar vir do Japão, ou eventualmente da China, também há alguns produtores bons, estes que eu tenho aqui, mandei vir do Japão. A outra coisa que vocês precisam é um recipiente onde vocês vão, de facto, com a ajuda do chá-chá, desfazer os grumos do matcha de uma pequena, minúscula porcentagem de água no início e depois é que juntam mais água. A tigela que vocês usam para fazer, para preparar o matcha, é uma coisa muito importante na cerimónia do chá. Mas essa importância que tem na cerimónia do chá não deve ser confundida com o pretenciosismo, porque são duas coisas completamente diferentes e porque pretensão, orgulho, show-off, nada disso tem lugar na cerimónia do chá, segundo os sentimentos do mestre Seno Ryukyu e todos os outros mestres históricos da cerimónia do chá no Japão. É precisamente o contrário. Lá porque a vossa taça, onde preparam o matcha, para vocês e para as outras pessoas, é importante. Isso não deve ser confundido com tem que ser a tigela cara da marca X, BTO, de todo. Portanto, os princípios da cerimónia já dizem que a irregularidade, a velhice, a pátina do tempo, ou às vezes até o remendo de uma peça são parte das suas características. Isso tem a ver com a estética do Wabi Sabi no Japão. Portanto, vocês podem sim mandar vir uma peça do Japão. Esta é a peça do kit que as pessoas vão receber em casa. Porque foi feita no Japão, porque tem certas características de textura, de rugosidade, até do vidrado que é feito, da diferença de cor aqui dentro. Portanto, sim, as pessoas ficam com uma peça que foi do Japão. É verdade. E que é uma peça própria para se manchar por causa da espessura da cerâmica, de como assenta na mão, de como a temperatura se distribui, de como têm sensibilidade aqui nas bordas quando encostam à boca para beber, etc. Sim, é verdade. Mas isto não é absolutamente indispensável que assim seja. Vocês podem utilizar uma taça desde que ela seja de um tamanho adequado para usarem o chaceno cá dentro. Portanto, não pode ser demasiado baixa nem demasiado larga. uma vez vocês tendo o chaceno e vocês tendo a referência de que quando o chaceno está a ser utilizado para misturar o matcha ele nunca deve ficar mais baixo, mais enterrado na taça do que o nível do cordãozinho. Nunca deve ser mais fundo do que isso e tem que ter amplitude suficiente a taça para vocês fazerem o movimento de misturar o matcha. O movimento é assim mais ou menos um W isto de cima. Não é andar à volta de todo não façam isso. A gente faz isso no início porque é uma tendência e uma tendência errónea. Então, desde que vocês tenham amplitude para fazer esse W e que ele não fique mais fundo do que isto é basicamente uma taça que serve para o que vocês precisam e depois devem escolhê-la com cuidado não é com tal pertenciosismo mas é com cuidado e vou-vos dar um exemplo melhor de tudo a exemplo. Eu tenho esta taça que eu uso bastante para sermões de chá. Esta taça é uma taça de cerâmica portuguesa. É uma taça antiga comprei numa feira de antiguidades não foi particularmente cara é da antiga fábrica de cerâmica de Sacavém famosíssima na história da cerâmica em Portugal tem duas cores deste padrão eu achei que estas duas cores me faziam a mim sentir e intuí que também fizessem sentir às outras pessoas um certo apelo da natureza embora elas sejam essencialmente de formas geométricas não é particularmente figurativo essa é outra das características não tem letras e não é excessivamente figurativo apesar dela ser muito diferente das taças de cerâmica dos telos japoneses para a cerimónia do chá entre outras coisas porque tem uma decoração a toda à volta etc mas eu achei que ela podia trazer algum tipo de sensibilidade e sobretudo da sensação de encontro e de representatividade da cultura portuguesa porque é a minha nacionalidade a este evento que já tem tantas outras coisas que são de outras partes do mundo então não neguem quem vocês são não neguem a história que as peças têm e se isto estava numa banca de antiguidades assim ao molho era uma espécie de leva e isto está a destralhar e se isto captou a minha atenção e se eu tenho uma boa memória desse momento e se esta peça já está em minha posse há décadas e ok eu quero trazer esse sentimento para a cerimónia do chá e quero partilhá-lo com outras pessoas também na cerimónia do chá atualmente como ela é praticada existe uma taça para cada uma das pessoas quando vocês estão fisicamente na presença uns dos outros na original na cerimónia do chá antiga havia só uma taça onde se preparava o matcha e essa taça ia passando para várias pessoas já dá 200 ou mais anos para cá que também se pratica e hoje em dia é esse o tipo predominante de cerimónia do chá que se faz haver uma taça para cada convidado então por exemplo se eu tivesse uma qualidade japonesa na minha casa a fazer isto que já aconteceu eu uso esta taça para essa pessoa e uso a taça japonesa ou uma das várias que eu tenho por aí para mim então eu estou como que estamos a trocar experiências estamos a não é bem a brincar mas estamos a experimentar a sensibilidade do outro e isso passa também para a escolha da louça então essa ideia de ter presente o que é que se quer trazer ao encontro pode-se refletir um bocadinho na vossa decoração pode-se refletir um bocadinho na cerâmica então long story short resumindo as coisas os objetos que vocês os materiais que vocês precisam para começarem a se mexer de uma maneira básica precisam de um bom matcha comprem um bom matcha eu recomendo de preferência orgânica porque vocês vão estar a consumir o produto e tem que fazer bem ao vosso corpo e à vossa alma escolham uma cerâmica pode ser de origem japonesa ou não desde que a taça tenha certas características que a tornam apropriada para misturar o matcha isto vocês vão ter que arranjar do Japão que é o shasen e a shashaku de bambu materiais naturais arranjem um poiso para o shasen para não o estragarem ao longo do uso eventualmente outro para a shashaku se eu usasse um pratinho destes baixos este é um pratinho indiano que eu tenho também tenho muito boas manias deste pratinho é metal é pouco usual utilizar metal na cerimã já como vocês viram a maior parte é cerâmica madeira mas por causa da decoração que já agora é uma espécie enamel é uma espécie que se diz enamel em português esmalte é uma espécie de esmalte e esta é uma pecinha muito especial histórica então se eu utilizasse isso para posar o shashaku eu iria posá-lo nesta posição o que quando vocês veem deste ângulo fica muito giro porque fica mesmo à volta das flores então é pelo é pela ambiance estética portanto para além destes elementos essenciais única ou outra coisa que vocês respeitando os princípios da cerimónia do chá japonesa deverão trazer também ao evento é a natureza portanto mesmo não podendo criar um arranjo de ikebana se vocês não têm informação em ikebana ou simplesmente também não têm interesse em fazê-lo mesmo não sendo possível criar um arranjo floral em estilo ikebana mesmo podem trazer qualquer coisa da rua podem trazer uma folha uma flor uma planta não danifiquem a natureza para arranjar colham as que estão caídas ou as do vosso jardim se quiserem colher uma rosa uma tulipa que vocês tiverem no vosso jardim tragam elementos da natureza arranjem-nos se quiserem ou não também não precisa de ser florido às vezes as flores têm cheiros intensos e isso perturba a experiência do chá já me aconteceu isso portanto pode ser galhos troncos pedras tragam qualquer coisa da natureza para a cerimónia do chá porque um dos seus princípios essenciais é ter consciência da passagem do tempo das estações e ter algum elemento da natureza trazido para o espaço interior no qual essa cerimónia decorre portanto sim esse é o outro elemento e esse depende muito da estação do ano em que vocês estão das condições em que vocês estão uma das cerimónias já mais interessantes onde eu já estive foi uma em que da natureza o que trouxeram foi chuva porque quando estavam a preparar as coisas estava a chover torrencialmente então arranjaram uma taça que era muito bonita que era de cerâmica não era como esta mas era assim muito baixinha e simplesmente puseram a taça cheia com água da chuva ali e fez-me sentir tão bem a sério a ver ali qualquer coisa claro que todas as cerimónias já tem muito a ver com água e nós claro é preciso usar água quente para preparar o matcha é outro é outro capítulo como enquecer a água como levar a água que temperatura tem que ter a água etc mas aquela ideia meio completamente vanguardista que isto não é tradicional japonês do todo de trazer a água da chuva para a cerimónia já pelo menos a mim fez-me sentir muito bem portanto sim este é o indispensable o absolutamente essencial vocês podem creio eu encontrar facilmente vários vários serviços que vendem ou várias lojas até online que vendem este tipo de coisas o que eu fiz foi fazer esse trabalho pelas pessoas e arranjar este kit e mandar vir estas coisas do Japão e depois a quem se inscreveu foi enviado para a morada da pessoa depois tem o link para participar online e participa online esta já está esgotada quer dizer eu não tinha muitos kits para mandar às pessoas já tinha 4 kits portanto já foram todos despachados se quiserem participar na próxima já sabem o processo é entrarem na página de Facebook do projeto cultural e pedagógico Japão e Portugal que eu vou deixar a descrição aqui embaixo verem que eventos é que estão marcados e dizerem do vosso interesse mandarem uma mensagem e dizerem estou interessado quero saber como etc pronto e eu respondo porque sou eu portanto isto não é feito por outra pessoa sou eu portanto sou eu que vejo e sou eu que respondo uma grande beijota para todos deixem os vossos comentários e as perguntas eu adoro saber o que é que vocês estão a pensar e tentar responder às vossas questões e até ao próximo e vejam mais vídeos que vão aparecer aqui ao lado para continuar a explorar os conteúdos do canal pelo menos aqui do YouTube obrigado um grande beijinho e até à próxima e aí e aí e aí